Avisar lá que tá aqui é o Patrese, o Gordo, o Dinho e o Balobite E o Pank, o Riônio e o Gargaminha E aqui o Neguinho não cai, né? Quando ele explode tudo Apaga a luz Tem como apagar a luz Só quem gosta de fazer a mão no escurinho Dá um grito aí Só solta quando eu mandar, Patrícia Só quem vai invadir o abacatão Dá um grito aí Alô, cara, é do Pomp e na Cranha do Croncoro Quem tiver de abacatão vai ficar na área viva Você que não comprou o seu abacatão Te vira lá no céu E vem do dia aterra Tem Corvo, tem Dino, tem Patrícia, tem Malumite Tem Barça, tem Carlinha Tem Pan, tem Rio, tem Jornil Mas é o sol daqueles Apaga a luz 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 Tem como apagar a luz do palco Foi pro baile, muito louca Afin de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer? Vai dar PT Vai dar PT Eu não via, eu não via Eu vou te embora 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 E agora o DJ Marlon Beach vai detonar aqui pra galera Agora o DJ Marlon Beach Não quer que dar o pontapé inicial no show do gigante Eu tenho certeza que tem muita gente esperando o Marlon Beach falar Alba Marlon Beach, vem te embora moleque Eita Vamos nessa gente, vamos nessa O sexto total, o nosso bloco é com o ouro Aqui é na igreja A gigante Tá chegando, tá pra cantando O ouro negro tem o Jornil Detonando por lá Pra você uma grande festa Aqui é na igreja A gente vai detonando Assim, namorado O ouro negro tem o Jornil 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 O ouro tem o Jornil O que é isso?